Ruas de solidão, esquinas de liberdade Cicatrizes nas mãos, fuga da realidade Ruas de solidão, esquinas de liberdade Cicatrizes nas mãos, fuga da realidade Uma rotina que pesa toneladas, mas que ele suporta com valentia Mesmo com as costas cansadas E a vida cheirando a suor e a mentira Uma mentira O que mais ele poderia pensar? O que mais ele poderia sonhar? No bolso nada mais que trocado No peito um coração destroçado Ruas de solidão, esquinas de liberdade Cicatrizes nas mãos, fuga da realidade Espera um ônibus na madrugada Navega em sonhos até a chegada O que mais ele poderia pensar? O que mais ele poderia sonhar? Errou no dia em que saiu de casa Deixando pra trás tudo o que acreditava E agora ele quer voar 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 Ruas de solidão Esquinas de liberdade Cicatrizes nas mãos Fuga da realidade Ruas de solidão Esquinas de liberdade Cicatrizes nas mãos Fuga da realidade Ruas de solidão Esquinas de liberdade Cicatrizes nas mãos Fuga da realidade Ruas de solidão Esquinas de liberdade Cicatrizes nas mãos Fuga da realidade Ruas de solidão Ruas de solidão Ruas de solidão